Veja logo mais no SBT Brasil. Mulher ferida por bala perdida morre dentro de casa no Rio de Janeiro. Depois de Minas Gerais, o Rio Grande do Norte enfrenta a onda de ataques. Dólar tem nova disparada e passa dos R$ 3,90 mesmo com atuação do Banco Central. Premier Espanhol Inova nomeando 11 mulheres para o gabinete. E as notícias da seleção? Fred se machuca, Renato Augusto treina e Neymar será titular contra a Áustria. Eu espero você!